O pessoal preso em sítios, aí a campaninha está muito ruim. Muito bem, então a gente vai afastar aqui as pernas, lá pra trás, inspiro. Aí quando eu solto o ar, eu faço como um cestinho com a mão embaixo. Só pra gente começar a fazer essa liberação. Inspiro. E solta. E solta. Inspiro. E solta. Muito bem, lá embaixo, a gente vai voltando, a gente vai se vindo. O nosso pé esquerdo vai virar sempre esquerdo, a gente vai fazer sequência de bebeiro. Então, pé esquerdo na pesquisa, vou me pressionar sobre a base, com o meu calcanário, vou me expirar. E daí eu vou soltar o ar. Aí eu vou me expirar, pé de trás vira, dói no ar. E aí eu solto. Essa é a sequência do guerreiro cruzada com os triângulos, né? Mas eu tentei que faz a formação de triângulo. Aí eu me expirro, vou ficar guardado sobre a minha mão esquerda. E aí eu vou me expirar, vou me expirar voltando o pé esquerdo pra onde ele estava, solta o ar mais um pulo no corpo. Eu tenho facilidade dos cotovelos se aproximam do chão. Muito bem. Vou flexionando o meu dedo direito. E vou lá, eu me expiro. Abro. E solto. E aí eu me expiro. E solto. Aí eu me expiro. Fazendo o triângulo em lateral. E solto. Volto lá pra postura do cachorro, olhando pra lá. E aí eu me expiro. E aí tem o meu pé. Direito. Volto. Me expiro lá. E solto pra postura. E aí a gente vai. Inspirar. Subindo. Solto lá. Vou recomeçar e vou fazendo cada vez mais complexo, né amor? Inspiro. Estreio dos braços. Assim, o joelho esquerdo no braço. Aí eu vou soltar o ar. Fazendo um triângulo, a gente já conhece. Aí eu vou. Inspirar. Vamos dos lados do pé. E aí eu vou soltar o ar e vou fazer esse trabalho. A perna esquerda vai subir. Estendendo o seu limite. Respirações livres a gente mantém. E aí. Aí, muito bem. Deixa o pé do lado do outro. Eu faço como uma feteceira e mantém. Inspira. E solta. Passo como cachorro. Vamos lá pra baixo. Então, inspiramos. E fazemos o triângulo lateral. Soltamos, selecionamos os dois joelhos. E inspiramos, voltando até a esquerda frente. E eu solta. E eu solta. Estenda. Couture nos próximos dos chãos. Tenho pernas. Mantenha. Vai, a gente vai voltando. E inspira. Sobre isso. Soltamos. Soltamos. E inspiramos o pé. Direita, a ponta lá direita. Eu faço direito. E solta. Inspira. E solta. Respira. 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 Você não como uma semiflexão. Contunhinhos estão dobrados. Mas não é conflexão que está lá embaixo. Respira. E solta. Respira. 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 Então, o nosso pé, na verdade antes, flexiona assim os meus direitos, inspira e agora sim o nosso pé direito volta para aquele espaço e soltamos, relaxamos, ficamos. Então, isso aqui não tem. Passa aqui no que for mais curto para você, eu vou pegar só o que eu vou colocar aqui, para aumentar cada sequência direitinho conforme eu estudei para a aula de hoje. A gente vai fazer hoje, vai ter uma riqueza nas posturas invertidas, mas sobre os ombros, não sobre a cabeça, que é o bom, só com a velocidade alta e uma riqueza na sequência dos vários postos negros, vai ajudar bastante a gente. Por hora, a gente vai fazer mais uma sequência em pé. Então, eu vou, em vez de eu dar a sequência de 12 posturas, para não cansar muito o arco do pé e a nossa, o arco do pé, o bolso, ligamentos de um lado, eu vou ficar trabalhando como se fosse um formato de rique, de metano, que eu vou explicar para vocês. O que a gente vai fazer? Pé direito, ponta direito. Primeiro eu trabalho isso aqui, eu vou riqueir algumas vezes, vou inspirar e daí eu vou soltar, agora eu tenho que trazer muito alto o joelho, não é trazer aqui, bem altão já. A gente vai fazer um pouquinho, e expiro, e solto. Trabalhar bastante o equilíbrio, né? E expiro, e solto. Faça no seu pente, em vez. Excelente, o outro lado. Agora, o pé esquerdo está acabado. Agora, eu estou esperando vocês, né? É a mesma coisa. Inspiro. E solto. Fazendo bem alto. Inspiro. E solto. E solto. Inspiro. 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 E solto. E solto. E solto. Solta novamente o pé sobre a nossa base direita, sempre com os dedos do pé bem aberto aqui para aumentar o seu equilíbrio, então a gente vai fazer assim, inspira, posição do herói auspicioso e solta a mão contrária sobre o lado, o dedão do pé e eu estendo. Exige bastante concentração, precisão, noção de eixo gravitacional, fazendo o seu tempo. Trocando a posição, a mesma coisa que eu estou lá, abre bem os dedos do pé, assim como é importante os dedos nas culturas orientais, como a gente trabalha com a expressão, com a abertura, com o fortalecimento dos dedos, dos pés e das mãos. A gente está aqui deslendrando a sequência clássica das árvores, né? A gente está aqui deslendrando a sequência das árvores, né? Ok, a próxima sequência, a gente vai fazer a seguinte postura, eu seguro o meu pé, e daí eu vou abrindo e inspirando, tudo é, inspira um e solta a mão, percebe? Aí quando eu for soltar o ar, o pé vai na virilha, oposta e eu vou tentando aproximar as mãos assim do chão. Esse trabalho, a gente vai com calma na hora de subir, ó, e aqui vai envolver tudo, controle de força, alongamento e equilíbrio. Então a gente vai lá, e meu conselho é, vamos trocar, a gente faz uma vez para um lado, uma vez para o outro, porque o pio mais forte já faz parte das minhas alcançadas, só para não poder combinar o lombar, tá bom? Então, você faz uma vez para cada lado. Quando a gente sobe para facilitar o equilíbrio, você pode subir, como os hindus falam, e vem levando as suas braças pela lateral, subindo lá no alto e trazendo a sensação do eixo de volta ao peito. Desfaz com calma, tudo, né? E vem começo. Ah, eu acho uma das duas vezes mais lindas que eu vi. Eu também fiquei fascinada por isso quando eu era criança. E desfazendo assim, organizado, assim, que coisa linda. E desfazendo 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 assim, que coisa linda. Quando der três, de cada lado a gente pára também. Quem já terminou, só descansa, relaxe assim, deixe as mãos lá próximos dos seus pés. Feche um pouco os seus olhos e descanse. Quem não terminou, termine sem pressa. Não tenha pressa que faça no seu dedo. Já terminou só descansa. Vou deixar meu celular perto de mim porque eu percebi que o relógio parou. É muita energia, deve ser isso. A gente, com calma, agora ajusta a câmera que nós vamos sentar. Eu já deixo a minha ajustada no quadrado e com orientação de duas paredes para vocês terem melhor noção tridimensional. Mas eu tenho toda a aula e eu pesquisei quem são os recursos que você usa internacionalmente. Vocês só ajustam a câmera para você. Ok. A gente vai se sentar e a gente vai começar a sequência dos arqueiros baixos. Que é uma sequência que os montes fazem antes da meditação. A gente não vai fazer a sequência inteira porque é bem difícil. Mas a gente pode começar a treinar. Então, muito bem. Tem que pensar que é tipo um jogo. Eu trabalhava muito isso com as crianças. É assim. A gente vai tirar os pés do chão. E a gente, então, vai fazer tudo possível que os pés vão voltarem antes do chão. A gente começa na postura do macaque. Que é isso. É a postura do macaquinho. É só segurar. Segurei aqui na postura do macaquinho. E eu brinco de fazer um pequeno balanço sem colocar o pé no cheiro. No macaquinho, eu vou esticar só a minha perna esquerda à frente. E a gente pode, se quiser, segurar o dedão. Se quiser, você segurando o dedo para baixo. Aqui é mais linda. É importante que você não perdeu o controle. Não pode mais voltar para o chão. Voltei para o macaquinho. O outro lado. Mulher gosta dessa série. Mas os homens tem o chão cuidado muito dentro por causa do importamento espiritual. Eu lembro que eu estava lá numa academia assim. Tinha muitos alunos jovens de manhã, né? Aí os meninos me pediam. Não dá essa série. Não dá essa série. Tem bastante dificuldade dessa série. Ok. O que vai acontecer? Seu pé esquerdo vem aqui para trás. Não dá nada para o chão. Tô aqui. Tô olhando desse jeito. Volto. E faço para o outro lado. Estendo a frente. Tô aqui. 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 E aí a gente vai encostar as pernas no manteiga. Isso é bem clássico de yoga, né? Quando você não quer mostrar a postura de yoga e a vista sempre vai parecer essa. Aí devagarzinho, então essa é a série básica, tá? Que a gente costuma fazer para iniciar processos mais fortes, né? O que a gente vai pensar então? Muitas coisas que a gente fazia antes no barco, a gente vai passar para fazer a série. Então primeiro assim ó, eu vou trabalhar ela no barco baixo. Ou melhor, barco médio, para vocês entenderem tudo o que vai acontecer com as pernas. Depois a gente vai fazer isso na vela. Então vamos pensar assim ó, segura o meu joelho direito. Ó, a perna esquerda está estendida, né? Beleza. Tá? Vou até virar desse lado para vocês verem. Aqui. Aí a gente vai pensar em trazer ó, a perna aqui para trás. Tudo bem ó, essa pode encostar no chão, aquela aqui não. Aqui. Voltei. Vou cruzar aqui. E seguro com o braço contrário, a perna lá atrás. Então primeiro eu trouxe para mim, trouxe para trás. Cruzei. Aí eu vou deixar na virilha. E vou estender. Então é isso. O outro lado, o lado. Agora essa fica em suspensão. Primeiro estendo. Trago lá o joelho para mim. Você viu que antigamente a gente sopra, a gente já é o máximo. Só levantar sua perna, né? Agora não é máximo. Então a gente agora vai trazer. Perna lá no chão, o outro estende. Eu fico. Posso deixar o braço assim de mim. Vai alongando também, né? A perna só. Ela cruza. E eu torço. Eu não sei se vai longe da mão. Torço. Torço. E aí eu pago a gloria. E esteve. Ok. Descanso. Elas já são estendidas. Aí a gente vai fazer o mesmo trabalho para a gente ir decorando. Isso é feito em várias costuras. Esse é feito primeiro. Sentado. Aí depois o barco, que é o que a gente acabou de fazer. Depois o tapelo. Depois o aráculo. Depois o invertido sobre a cabeça. São sérios, né? Então vamos lá. Eu trago o joelho. Agora falta apertar no chão. Trouxe. Fica mais fácil agora, né? Leve na lateral. lateral. E se eu posso, o segundo ar vai dar três. Dois. Volto. Passo por cima. Torço. Dois. Vou deixar o pé na brilha. Outro joelho no chão. Vamos lá à frente. Tentando segurar lá com o pé da frente. Segura esse pé. Estreio. Estreio. Porque... Muito bem. Dois pés lá à frente. Seguro. Nas laterais daqui. Segura as noventa parte. Aproximo os cotovemos do sol. Eu penso que eu quero projetar sobre as minhas coxas. Excelente. Muito bem. Traga o outro joelho. Dois joelhos. Dois joelhos. Aí você pega pra trás. Dois joelhos próximos. Eu vou tentar segurar a mão. Pedra a mão. Alunga bastante. A gente tem. Devemos. Dois. 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 Devagarzinho, a gente vai fazendo uma pedra fria e a gente vai aproximando as mãos do pé da frente e vamos alugando, então a gente segura os pés com as duas mãos e estende. Ok, muito bem. Vamos pensar que sempre o movimento, qualquer movimento que a gente vai fazer tem um start dos perigos, ok? Então eu vou começar agora passando, vou fazer uma vez que vocês verem. Então eu estou assim, eu vou fazer a vela, subindo a vela. As duas estão pro alto, aí eu vou trazer o joelho pra mim, aí vou trazer a perna pra trás. Uma perna se enrola na outra e depois a gente deixa o pedal da puxa. Aí essa perna vai lá pra trás. Aí eu decomeço, subindo. Trago o joelho pra mim, lado da testa. Trago o joelho pra trás. E enrolo com uma perna na outra, fazendo a postura de gargasse, né? Nas mãos com a minha segurada com a minha. Aí eu vou deixar aqui, fazendo essa posição. Aí próximo da perna e depois eu estendo lá pra trás. Então a gente vai fazer juntas essas pernas. Isso! Vamos fazer, eu vou indicando, eu vou indicando, tá bom? Subimos. As duas pernas para o alto. Trago o joelho direito pra trás. Traga o joelho direito pra trás. Como quase se você pudesse pôr o pé no chão. Tem gente que até aproxima. O pé bem no chão. Antes eu não aconselho pra não passar a punha, tá? Nesse momento depois a gente faz tudo. Aí a gente vai enrolar uma perna na outra. Respirações livres. Um pé na perna. E estendo essa perna pra trás. As duas pernas juntas novamente. Traga o joelho esquerdo pra trás. Traga o joelho esquerdo pra trás. Traga o joelho esquerdo pra trás. Lá pra perto. Traga o pé esquerdo pra trás. Deixo. Deixa o pé esquerdo na parte interna da caixa direita. Deixa o pé esquerdo na parte interna da caixa direita. Devagarzinho, os dois pés lá para trás. Os braços para trás e a gente permanece. Postura do arado. As mãos voltam e a gente vem voltando com calma, com calma, com calma. As nossas pernas, cruzamos as pernas à frente, né? Estou, pode ser simples que você, cruzamos. E as mãos estão contra os opostos. Por exemplo, quando a gente estuda e o homem é mais avançado e tal, a gente executa muitos trabalhos de troca de pernas lá no alto. Isso vai fazendo com que a gente gere sequências sobre as próprias posturas. Então, você vai se acostumando a ficar mais tempo nas posturas. Então, a gente vai soltar a guarda e vai fazer o direito da gente. E o espirio retorno. Aí eu solto. E aí, quando eu for inspirar, eu tenho que fazer a troca. Por quê? Talvez mais de embaixo. Inspiro, descendo. Solto. Inspiro. Solto. Inspiro. A gente vai começar com a ideia de, eles chamam de chaves isso. O que são as chaves? Eles prendem uma parte do corpo na outra. E aí você se move pelos sasanas, mantendo aquela área feita. A gente vai fazer isso com calma, né? Então, como que vai ser? Vou pedir pra vocês se virarem de lado. Vocês vão sentar. A gente vai começar com o caminho de uma jornada que você vai comprar e o processo. A gente vai começar pensando assim. Porque o nosso pé direito vai ficar na virilha esquerda. Então, tipo, como se tivesse uma cola. Ela escapou, você pega e volta. E vai escapar. A gente vai fazer várias coisas difíceis, né? Vai escapar. Primeiro passo. Vamos lá. E solteira bastante a nossa percepção do corpo. Quando você solta. Tô aqui, né? Aí eu vou fazer. Com que o braço direito vá lá atrás. E a mão esquerda continua segurando lá o pé esquerdo. Beleza, ó. Traga o meu braço direito por cima da cabeça. Como se ele pudesse pegar o pé esquerdo. Se eu não posso, eu paro aqui. Na índia, a gente brincava como se fosse um jogo. Isso eles brincam, né? A gente dá muito isso pra criança. Ó, tem que ser um meio de baixo. Tá presa aqui ainda, né? Vou fazer a postura da mesa com a perninha presa, ó. Tá presa. Tá presa. Tá presa. E eu lembro que os professores brincavam muito, gente, criança, né? Quando o pé nunca mais o sentia. Aí eu era pequenininha, quando eu pensava, nunca mais, nossa. Tinha aquela sensação, né? Mas era uma expressão que eles tinham, né? Ah, o que eu vou fazer? Tô dando o pé de baixo. Tô trazendo pra mim. Vou estender. Por isso que eles vão ficando flexíveis, né? Eles vão treinando um monte de postura de equilíbrio e força. Tudo com uma perna que faz a cabeça. Uma perna que faz aonde. Não tem como você não ficar flexível. Tá vendo? Ó, a gente vai deixar essa aqui embaixo. Ela cruzou. Mas lá do tílio, ó. Vem aqui a frente. Tá. E olha que beleza. A gente põe a mão esquerda na joelha direita. A mão direita quer segurar o pé. Olha a mão direita segurando os pés. Aqui, ó. Direita atrás. Aqui no meu corpite. Fazer aqui. Segurei. Se eu não conseguir segurar ela por cima. Não tem como eu não. Aí, minha mão. Esquerda segurando o meu pé esquerdo. E estendo. Por isso que é considerado a postura avançada. Muito bem. Mantenha. Duas mãos à frente, soltas. Mãos no chão. Vou fazer a vela. Mãos na cintura. Com calma. Se eu posso. Eu venho devagar até colocar meu peito esquerdo no chão. Se eu não posso, eu vou ter que voltar com calma. E aí, eu armo a postura a partir daquela base. Se eu posso, eu faço aqui. Devagarzinho. Vétebra pro vétebra no chão. Vou virar a sensação pra vocês verem. Tá? Mas na doutor. Seguro. Lógio da frente. Fiquem tranquilos que todo mundo acha difícil. Trabalho já bastante com balalinas. São bem flexíveis. Todo mundo acha difícil fazer a sequência inteira. A gente fez aqui. Você tá fazendo 60% da sequência. Não é o que eu pensei pra hoje. Mãos no sol. Lá pra trás. Quando você descobre que o cenário é pequeno que você tem. Vocês vão voltar, tá bom? Com calma, devagarzinho. Eu vou mostrar como que a sequência continua. Eu viraria uma candalhota aqui. Eu caí nessa postura. Aí ela vai continuar. A gente vai ter uma inertida. E daí, tipo assim, eu ganho um negócio bem interessante, né? Tá vendo? Eu fiquei aqui, né? Eu tirei uma candalhota e fiquei empracado. Vocês não vão fazer isso. Porque se tiver algum momento no pescoço... Eu me informei em alveta. Eu poderia ajudar, mas de longe eu não consigo. Mas só pra vocês saberem que a sequência continua, né? Eles fazem isso mesmo. Eles estão aqui. E vai continuando essa sequência. E vai continuando. Tudo preso. Olha, você vai descer. Ele vai fazer um monte de coisa aqui. A gente parou ali. Agora a gente vai fazer pro outro lado. Sai uma perna. Não se soltou. Observe como você tá se sentindo. Pode ir lá à frente. Parar um pouquinho. Você fica super descabelado na aula. A minha mãe viu um vídeo meu. Ela falou, ah, você começa tão bem. Tá arrumadinha. Aí de repente você tá toda cansada. Tá arrumada. Eu falei, é, mãe. Não é... Não tô ensinando. Eu tô fazendo. Observe a sensação do pé que fica na coxa. Ok. A gente vai começar pro outro lado, né? Lá tá o nosso pé. Agora, esquerdo, né? É isso mesmo. Esquerdo vai ficar na menina direita. E aí eu vou tentar pular a frente. Falta 15 minutos pra acabar a alça. Às vezes, em sequência avançada, ela... A gente nem percebe o que vai fluindo de uma postura pra outra, mas... É muito interessante o trabalho do tempo, né? Tem que passar rapidinho a gente fazendo isso. Muito bem. Eu espendo o nosso braço esquerdo. Esquerdo. E a gente vai descendo assim com calma. E a gente vai descendo assim com calma. E a gente vai descendo assim com calma. E a gente vai descendo assim. A gente vai descendo as mãos atrás das costas. Traz lá o nosso pé direito. No sol, a gente faz a postura conhecida como a postura da menina, né? A gente vai levar bem altão os seus quadrinhos. Muito bem. Bem que estamos, a gente vai estender lá a nossa perna da frente. E a gente vai flexionar, a gente vai dar aquela pequena saudação na frente. Observe se esse lado é mais difícil que o outro. Respire profundamente. E devagarzinho, a gente vai pensar em segurar o almoço perto, esquerdo com o almoço esquerdo. Fazendo a torção. Se eu não conseguir ao próximo, não tem problema. É uma primeira vez que a gente está fazendo essa série inteira. Até essa etapa que a gente escolheu fazer hoje. Então, a gente vai pensar em segurar o mais que a gente pode firme aqui o pé e estender lá a outra perna e manter. Devagarzinho, a gente solta. Se falta espaço, você se prepara, né? Para a gente fazer esse trabalho. Vamos lá um pouquinho mais para frente, porque a gente vai fazer o outro lado da tela. Vamos lá. Vamos lá. Então, deixamos. A nossa perna direita para a nossa braça e mantemos. Se eu tenho facilidade, eu vou voltar para a vela. E aí, com calma, eu vou deixando o pé lá no chão. Eu tenho um intervalo, então, para vocês vão atrás. Se eu não tenho, eu desço. E aí, a partir do chão, eu levanto os farins. Ok? Muito bem. Porque se você não deve impactar. E devagarzinho, a gente vai voltando vértebra para vértebra. A gente vai descansar mais um pouquinho lá no larado. A gente vai de novo para o larado, que nem a gente fez o outro lado. Se eu não posso, eu deixo o pé no chão descansando. Para mim, é difícil ficar mais alto. Então, os dois pés ao detrás. As mãos nos pés. As mãos segurando o pé direito. E a perna esquerda vai subir até onde é possível, soltando o ar. E a perna esquerda, voltando. Então, muitos exercícios que a gente fazia em uma postura, agora a gente faz o outro. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Inspira. Solta. Pronto. A posição dos pés é a mesma coisa. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Vamos ao longo do corpo. E a gente, com calma, vai voltando do vértebra, do vértebra. Vai sentir o alumbar. Ainda a gente é descombrindo. Deixa os joelhos caírem, não. Todos os quadros estão de lado. Os braços se abrem. Pronto. 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 Obrigado. Então, muito bem. A gente vai trabalhar as lateralizações, né? Como que vai ser isso? Inspira os joelhos, que é o próximo do meu peito, espécie para o chão. Quando eu soltar lá, eu faço a lateralização para um dos lados. Inspira, traga. Deixa eu ver isso. Dessa forma, se eu puder, de verdade, eu trago aqui. Porque aí você trabalha muito com esse abdômen. E aí quando você soltar, o outro lado. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Inspira. E solta. E solta. E soltem. E solta. E solta. E solta. E solta. Tem uma postura de bastante controle que, nossa, para a mulher é excelente. Você trabalha toda essa parte abdominal, óculos internos, útero, vestígio, excelente. O que a gente faz, você imagina assim, é como se você estivesse levando as pernas para uma diagonal superior do seu lado. Eu vou mostrar isso, então assim, ó, eu tenho trabalhando, na verdade assim, né, a gente começa a postura aqui, no barco. Inspiro, e eu respeito os ângulos de formação, tá vendo, ó, se você for bater uma foto e fizer uma edição, tanto o tronco quanto as pernas, eles estão em ângulos de quarenta e cinco. Aqui, inspiro. Quando eu for soltar o ar, eu vou fazer assim, ó, eu venho descendo, e aí eu vou levar a perna nesse sentido, tá vendo, ó. Mas não fica olhando para a perna, não, só você vai machucar sua esposa, se eu olhei para ver vocês, olha para o alto. E daí eu vou lá, tem que ir tudo com calma, não é com o pulso, não é com o impacto. Inspiro, faço a armação na pose da force, né, aqui, inspirando, que é o barco, na verdade é o barco mais alto que essa force. Isso, e daí, solta. Outro lado. Isso. Isso, solta. Isso, Flávia, tá super bem. Só tem um ângulo, Flávia, que é legal você pensar assim, ó, tem mais ali que você abrir o peito, ó, para não estar sem, ó, tá vendo? Abre o peito. Faz esse trabalho. Faz isso, tá excelente. Isso. Então, como eu falei, foi uma aula muito rica, na vela, nos barcos, nos triângulos. Devagarzinho, descansa, assim, no meio, daí a gente deixa os joelhos ficarem de um lado. Deixa eu ver isso, caiu para o outro. Posição da trechinha, cotovelo no sol. A gente inspira. Aí, eu penso que, assim, aqui vai ser a postura dentro. Toda a postura dentro, eu solto, ó. Solto, dando o joelho para frente e inspiro, indo atrás. Solto. Troca o lado. E aí, eu penso que, assim, eu vou fazer a postura dentro, eu vou fazer a postura dentro. Então, eu vou fazer as mãos contrárias, né? Então, eu estou assim, inspiro, aí eu estou, tirei, de novo, os quadrinhos do sol. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Respira e solto. Respira e sobando. Desculpa, solta o descanso. Devagarzinho, descanse, relaxe e solte. A nossa mão direita segura, mostramos isso que é uma das últimas posturas de hoje. A cabeça vai lá no nosso antebraço. E a gente inspira fazendo força com a puxa. E a gente solta. Inspira e a escapulma se estende na frente. E solta. 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 Vamos devagar a gente descansa. Vamos, vamos. 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 Estamos a ser conduzidos do irreal ao real, da morte, da vida, das trevas até a luz. Que sintamos a paz, a paz, a eterna paz. Asatumasatghamayam, Dhammasomajutghamayam, Nityumarabharthamdhamayam, Asatumasatghamayam, Dhammasomajutghamayam, Nityumarabharthamdhamayam, Asatumasatghamayam, Dhammasomajutghamayam, Nityumarabharthamdhamayam, Salve, salve, salve. Então, muito, muito obrigada. Vocês foram ótimas. Não foi uma aula nem fácil de dar, nem de fazer. Mas eu só tô vendo que vocês estão evoluindo, meninas. Nós estamos felizes de ver vocês. Vamos fazer pose aí pra gente fazer uma foto. Eu fico muito estranha porque eu tenho que ficar assim pra bater a foto. Mas vamos lá. Peraí, deixa eu ver onde que tá o botão. Deixa eu ver aqui. Aê! Peraí que tu tá descabelada. Nossa, eu vi o descabelada. Vamos lá. Eu faço duas. Aí eu posso aqui ficar melhor, tá bom? Aí. Muito bem. Nossa, tô muito orgulhosa de vocês. Obrigada pela aula. Muito obrigada. Claro, é uma aula que foi muito bacana. Eu também adorei. Muito legal. Eu adoro yoga. Foi muito boa. Eu gosto muito das aulas tradicionais, assim, sabe? Ah, eu também. Eu amo. Amo, amo. A aula clássica. É clássica. E é engraçado porque é muito pessoal. Tem pessoas que preferem as aulas com a cadeira, com os instrumentos, né? Todos que a gente tem inventado. Eu tô pensando de fazer sempre meio a meio durante a semana, sabe? Tipo, metade clássica, metade com algum equipamento. Porque aí, nas clássicas dá pra variar muito, gente. Dá pra pôr mudra, dá pra pôr trabalho de pele, dá pra pôr expressão, dá pra pôr rito. Dá pra pôr coisas de artes marciais, tai chi. Dá pra fazer uma clássica, assim, bem dinâmica também, né? Não precisa ser aquela coisa muito parada também. Então, eu acho que tô pensando em uns formatos pra gente... Deixa eu tentar tirar uma foto também, que daí você fica... Pra ver se eu fico melhor, esse. Eu continuo descabelada, não vai ter. Eu tenho que fazer assim, ó. Porque não aparecem as ruas. Pronto. Manda pra nós depois. Vou mandar. Vamos ver se deu certo. Então, até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Obrigada pela aula. Tchau, Ângela. Tchau, Flavinha. Tchau. Tchau pra vocês, meninas. Tchau. Boa noite. Boa noite.